muito boa tarde pessoal do unboxing geral vamos fazer unboxing né hoje é um dia propício para gente fazer um unboxing vamos fazer um unboxing então vamos lá fazer um unboxing da onde da onde da onde esse daqui é também acho que do submarino viu cara só do submarino comprei mais um produtinho a parceiros do submarino vamos ver o que temos o que temos o que temos esse daqui vou ser sincero essa caixinha aqui faz um tempo que tá eu acho que é uma coisa mas não tenho certeza a nota fiscal veio dentro é aquilo que eu imaginava tem de tudo compra de tudo vamos comprar pela internet conjuntinho de brocas olha lá conjuntinho de brocas da godir um kitzinho de brocas tava precisando eu tenho aí a furadeira mas tá faltando algumas brocas esse kitzinho aqui extremamente barato com quatro peças tá de tem de quatro milímetros de cinco e tá meio bagunçado aqui nem lembro acho que está de seis e de oito se não me engano essa sequência tiver aqui é isso mesmo quatro meninos cinco meninos seis e oito é seis e oito são as que a gente mais usa depois outras menorzinhas né tá valendo então beleza dia de fazer unboxing de brocas uma olhadinha nelas aqui também aproveitar rapidamente tem esse negócio de botãozinho aqui mas eu não sou muito de botãozinho não a gente não fica guardando já tem a maletinha lá da furadeira então do jeito que vai vai pra maletinha da furadeira e esse resto aqui vai tudo por lixo certinho é boazinhas né ó uma pequenininha a grandona de oito seis tá valendo dá pra brincar agora tá certo valeu pessoal abraço